Arquivo Museu Resistência Timorrense Música Música Diak-telis petadori Syrah, Hama Tufal Hawa Juli Beira, iha programa Liamba Liberdade. Program ini realiza tambah servis omotuk entre Arquivo Museu Resistência no RTTLP. Oh, ini makna presensa iha itun studio, istrinya unik ituan tambah ita iha James eikusi. Ini makna presensa iha itun niha luta nangida, iha itun munisipu ikusi, iha honarang kompletu, Luis de Jesus Neno, iha itun kodiku Fuka. Buat tarde, senyor Luiz. Buat tarde, diak. Senyor Luiz, obrigada para a presenza iha itun niha studio. Agradecer tambah bela marca. Si tu jenis, surat tangki running atua mea aktividad, iha itun niha program ini. Si tu senti na kontek tua iha itun niha historia relaciona teun niha resistencia, a resistência, a luta por resistência e durante o Timor-Leste a luta vai à Timor-Leste independência raci. Sim. Há uma resistência em 1986, ligue-se à Organização Santo Antônio e ao momento novo a minha ligação ao Sr. Marcos Bocco e ao Sr. Ananias, nos vemos com a equação a Nairua, especialmente na Nairua pela organização Ida e ao Timor-Leste a luta da liberdade Timor-Leste e a luta contra a liberdade Timor-Leste, também a ligue-se à Viva e ao Atan participa no da organização Santo Antônio e depois a Ida e a visita Paus, mais ao Timor-Leste, depois Dom Paulo II, e ao tempo de não vá a minha Dilona, a minha a nessa, a tempo de apagando a minha ação, a minha ação, a minha ação, a minha ação, a minha ação de para a missa não vê, a minha realiza e a minha tá-s-tô-la. Depois, eu sou a organização de Santo Antônio. Então, hoje, nós estamos falando de um grupo Santo Antônio. Nós estamos falando de uma área tradicional, nós temos uma área de área, nós temos uma área de área de área e uma área de área. Nós temos uma área de área de área. A gente tem uma força para fazer o serviço de atividade clandestina. A gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. A gente tem um tiro para o serviço para o serviço de atividade clandestina. Eu moro em 1968 e há 16 anos que eu participo. A gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. Depois, a gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. A gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. A gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. A gente tem um tiro para o serviço de atividade clandestina. E depois, em 1992, eu tive um serviço, e eu coloquei a minha família, e a minha família foi organizada em Santo Antônio. Mas em 1994, eu contei com os colegas de São José Tiel, e depois a minha família foi organizada em Santo Antônio. Antes, eu coloquei para ele em Santo Antônio. Depois, eu conguei para os colegas de São José Tiel. Os colegas de São José Tiel, em Canyon, e depois a minha família foi organizada para os colegas. Nós fizemos essa estrutura, entre os colegas e os colegas de São José Tiel e em 1992, formou estruturas gerais. E a organização de Santo Antônio? naoça rototo rototo ramo a moto o seu organização irá para forma organização ser ele menina tambem mk a me encontro primeiro a menina em senhora residencia senhor do ministro santanilma ea momento uma consegue forma mesmo a mim é que se o andet ao seu andet a minha forma e pesa como itabuca em arrasca em amos barrac mactau a minha forma e pesa a minha monta balu na bema guia e tamanta na bema xd auto e tala monta li você ver e pesmos amém com essa estrutura amém lá na actividade a nessan a velar for belé a tuta informação estrutura inevita o base a minha comércio a sua parte a nessan despois alba o silenian e com essa forma estrutura se reunião todo o selcom será a mito selcom será depois a amilamos a laos lajo o loro o calan loron a amila beleta ama mb le no tele ita e pesa calan macam e foi bocão ou de forma estrutura e da toa base a actividade sirema cami a durante durante a resistência a saha o serviço a saúde em morro quara na bema a suporta bailaram carico se o ecossi sei lá sei só se raro o colega a camila selam pois de cinto corrafo a gente tem pra mim eus arrasca tamo saída responsável o toto vá tanto farmácia tanto sexo no toto né responsável só mais você papasira ita timoron só hanessa membro vai mais ver a ame bucameus o nao 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 sirai laram para horde usa calan ambelé nao carna zen ame sou bar mazen poeta imuro ma foi fo lius esta feta siras amor kiram ele né deslocal bane barbara eqs lanta ma musimia parte em moro xerani ame for atuluri barra zon quatro e pois mos abalu colega balu reba rezontres Mas depende da FIAT, o Sr. José da Costa, António Consão e depois o José Sani, dependendo da FIAT, a FIAT vai na FIAT, 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 vai na FIAT. E depois a FIAT, vai na FIAT, vai na FIAT, vai na FIAT, vai na FIAT e vai na FIAT. Você não tem a FIAT? Você tem a FIAT, a FIAT, vai na FIAT. Eu vou para a FIAT. E então eu vou para a FIAT, a FIAT. Eu vou para a FIAT. Eu vou para a FIAT, e eu vou para a FIAT. Eu vou para a FIAT e abraçouco. Eu não sei se que eu tenho a FIAT, mas, não estou a FIAT, mas estou a FIAT. Eu estava em casa com a ferramenta privada e a ferramenta. Eu estava em casa com a ferramenta e a ferramenta. Mas eu estava em casa. Quando eu estava em casa em tempo difícil, eu estava em casa com a ferramenta e a ferramenta. E se levanta e a ferramenta e a ferramenta. Eu estava em casa com a ferramenta e a ferramenta. Porque a gente não se aperta o que vem, porque a gente se acertou, mas a gente se levou a ir para a velha. A gente não se rodou, a gente se rodou. Acontece, e o tempo mais, a gente se levou a uma cidade, a velha da costa, e o tempo mais, Então, eu quero agradecer a todos nós. Ferec é uma fita. Ferec é uma fita. Quando o Comandante contou, ele foi fechado e foi fechado. Ele foi fechado e foi fechado, e depois ele foi entregado. Quando ele foi entregado, ele foi entregado. Ele foi entregado. Ele foi entregado. Ele foi entregado pela pistola. Depois, a gente trabalha com a organização de jovens para criar uma unidade para todos os inimigos. Nós criamos uma atividade para o encontro, aproveitamos o tempo natal, mas é o Páscoa. Quando a gente trabalha com a organização, eles confiam. Quando a gente trabalha com a festa de Páscoa, quando a gente trabalha com a colombestina, eles confiam. A gente trabalha com a aldeia e a gente trabalha com a paroquia. Então, a gente trabalha com a gente. Então aí, a gente trabalha com cerca de Download. Dasemachas deقيadas duranteustителей, Dur steam 1324, já a gente trabalha com selçam dos equipamentoslems que se uhm, Os motivos, qual o participa? Isso é o momento. A sequência é que o impacto é o destino. Isso é o que você conhece. Sim. No tempo, nós analisamos o risco de perigoso. Perigoso da vida. Nós temos que fazer isso. Isso é o que você conhece. Nós não podemos fazer isso porque nós temos que fazer isso. Isso é o objetivo que nós temos que fazer isso. Nós somos nós. Nós temos que fazer isso. Isso é o que você conhece. 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 Agora, eu acho que eu estou aqui para tratar dos anos. E quando eu me encontro, eu me encontro com a FATUBC, e quando eu moro, eu sou a armazen, depois eu comecei a desconfiar-me, e eu me entrego a FATUBC, eu me entrego ao comandante ULAR, comandante ROC, comandante Ria Cleman, agora se moro, não é o presidente do conselho veterano, eu me entrego às FATUBC. Depois, eu vi lembro que o filho estava quando ele campoui. Sim, ele aprou o Cья irmão. Eu moro na investigação, eu fui me levantしição e depois tem a investigação, mas eu fui me levanta. Otratissão com Síntesi, Fernanda Rio Aramo, agressão bralhante a Sônia, e nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, adquirir os homens. Agora, a família, é que não está no nome, o policia está no nome, e a sua filha, é que ela tem, e, ela estava no nome, ela estava no nome, então, Então, eu sou o senhor Luiz, para a pausa de falar sobre o histórico da televisão, eu quero agradecer a todos vocês e compartilhar o histórico da televisão, eu quero agradecer a todos vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.